Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado do programa Ensinar, de formação de professores da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Neste vestibular, serão oferecidas 2.030 vagas para os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, História, Letras, Ciências Sociais, Química, Matemática, Geografia, Pedagogia e Física. Entre os 22 polos onde serão afertados os cursos do projeto, estão Alcântara Barra do Corda, Barreirinhas, Codó, Colinas, Coroatá e Viana. 20 dessas cidades vão receber o curso pela primeira vez, como destaca Regina Célia de Castro, coordenadora geral do programa Ensinar. São novas oportunidades chegando para uma parcela da população que ainda não tinha sido alcançada por esse modelo de formação. Então vamos lá, jovem, professor que não tem formação, ou que também está trabalhando na área que não é da sua formação, e outras pessoas que têm disponibilidade, que têm potencial, mas não teve oportunidade em outro momento, vamos fazer o seletivo do programa Ensinar. É uma grande oportunidade de fazer um curso da Universidade Estadual do Maranhão. A coordenadora enfatiza ainda o objetivo e a sistemática do projeto. O programa Ensinar, formação de professores da Universidade Estadual do Maranhão, tem o objetivo de fortalecer a política de formação de professores para educação básica no estado do Maranhão, visando assim contribuir para a mudança dos indicadores sociais e educacionais do nosso estado. Em nosso processo de formação, a gente se baseia em princípios éticos, linguísticos, estéticos, políticos e profissionais, do que nós temos assim mais atualizado no processo de formação de professores. Os interessados podem se inscrever pelo site ensinar.uema.br até o dia 10 de janeiro de 2022. A taxa de inscrição custa R$ 50. As provas do vestibular serão aplicadas no dia 13 de março do próximo ano. Reportagem Daniel Amorinha A taxa de inscrição custa R$ 50.